Eu sei que você fica vendo no YouTube a vida das pessoas e fica sonhando em ter a vida dessas pessoas. Mas eu quero te falar uma coisa. Ninguém leva uma vida de comercial de margarina, tá? Porque a vida não é um comercial de margarina. A vida não é um clipe com os melhores momentos, uma música feliz de fundo. A vida não é essa. Todo mundo que você acompanha no YouTube, todo mundo, sem exceção, pensa naquele YouTuber mais sensacional que fala, cara, que vida legal, queria ter essa vida. Essa pessoa, quando chega em casa, às vezes tem muitos problemas para enfrentar. Porque a vida das pessoas não é o diário da reforma da casa, a vida das pessoas não é uma viagem para o exterior, a vida das pessoas não é recebidos do mês, a vida das pessoas não é muito dinheiro e glamour em congressos, eventos, Travers, Levers, palestras. A vida não é isso. A vida não é isso. Isso é tipo um CD The Best Of, entendeu? O melhor D, tá? É o replay do gol. Quando você idealiza a vida que você não tem, você vai sofrer e vai sofrer à toa. Porque as pessoas que postam vídeos sobre os momentos sensacionais que elas tiveram, querido, essas pessoas em algum momento estão sozinhas nos seus quartos ou tomando os seus banhos, estão chorando, estão em dúvida, estão com medo, estão com problemas, estão brigando com as pessoas com quem elas convivem, estão sendo traídas, estão passando por dificuldades, estão sem emprego, estão com alguém na família com alguma doença. Igual você, igual a mim, igual todo mundo. No geral, a vida da gente não é assim tão interessante, né? É rotina, é pepino, sabe? É poucos amigos, é crescimento, é tentativa de melhorar, em alguns dias vazio, em alguns dias incerteza, em alguns dias medo, em alguns dias falta de dinheiro, em alguns dias sensação de deslocamento, e em alguns dias sensação de que não pertence, sensação de que tá todo mundo lá numa festa e só você que não tá. Só que não existe essa festa. Essa festa não existe. Eu quero dizer isso pra você, essa festa não existe. Parece que existe. Em alguns momentos você chega a assistir alguns vídeos em que essa festa parece que tá acontecendo, mas ela não é real. É um momento. As pessoas passam a maior parte do tempo fazendo essas coisas, administrando mudanças que elas não estavam esperando, tentando descobrir o que quer fazer da vida, formulando um objetivo de vida, um norte, pra onde eu quero ir, né? Tentando descobrir quem é. As pessoas passam a maior parte do tempo fazendo essas coisas. Os três minutos, quatro minutos, cinco minutos de um vídeo em que a vida parece muito boa, não subestime o poder numa edição de vídeo. São só quatro minutos. O resto da vida da pessoa não tá ali. Então não fica triste. Não fica desanimado. Não fica desanimada. Tá? A vida não é fácil pra ninguém. Não é só pra você. Não é só pra você que tem problema. Não é só você que, às vezes, olha ao redor e fala Cara, que vida chata. Ai, o que será que eu quero da minha vida? Pra onde será que eu tô indo? Será que essa dificuldade só acontece comigo? Não. Agora uma música feliz. Tem muita coisa legal pra você fazer na tua vida e não fica comparando a sua vida com a dos outros. Não fica comparando a sua vida com vídeos que você viu no YouTube. Isso vai te gerar angústia. Planeje o seu futuro. Crie os seus projetos. Tente melhorar como ser humano. Fortaleça a sua fé. Né? Seja lá no que você acredita. Tem muita coisa pra gente fazer. Coisas produtivas. Coisas legais. Coisas interessantes. Né? Não fica olhando pra vida que o outro tem e se sentindo desanimado com isso. Olha pra sua vida. O que dá pra melhorar? Onde é que eu posso crescer? Pensa o que você pode fazer. Tá? Ações concretas. Reflete aí. E vai ser feliz. Tá bom? Beijo. Tchau.